Fazendo com que eu me sinta mal, juro isso aqui não tá legal Já não sei mais onde rei, tudo se resume a caos Tudo diz no meu nome Tá geral rendido, tá geral rendido Coloca a mão pro alto que esse bitch é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Coloca a mão pro alto que esse bitch é de bandido Vai virar agora tio, já começa rimando já, chama Vai virar, pega pro final É você, vai pra ser você Eu ganhei no Paroímpa e você chegou e arregou Eu não quis começar, pode deixar, eu começo o Pou 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 A Catu chega e te mostra que não é só rima, é só porrada Eu começo o Pou 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 Tá ligado truta que agora eu vou ter que zoar Só que você não sabe improvisar E aí Mota, fala para os seus pais fazer exame de DNA Eu chego e te mostro que é o crime, não é o creme Isso só mostrar que nós tá com o rap em nosso gene Tá com o rap no gene, eu vou além Pode tá com o rap no gene, mas também tá com o fast food também Só que você não sabe improvisar Pode paquear agora na batida, vou nem te mandar Esse tipicamente é o MC sem ética Não prova na ideia, vem pra apelar pra estética Tá ligado que eu sempre faço agora o meu improvisado Só que aqui eu tenho os bostros que tenho sangue de frio Isso aqui não é zoeira, você não aguenta a batalha de MC Claro que eu aguento, eu te mostro que é muita fé Aguento a segregação, misoginia e estética, eu sou mulher Pega a missão que eu te mostro aqui Levando várias forças nas costas sem nunca desistir Demorou, que da hora Sabe que agora o GTS sempre improvisa na hora Só que agora truta, sua rima foi horrorosa Além de ser irmã do Mota, é fusão do Aleca venenosa Venho com a ideia e também venho com o flow Você aqui tá falando até que eu pareça venenosa Te mostro nessa dose como é que a Kato faz Te mato por dentro e agora tá nervosa? Uooooooooooooooooh Não tô nervoso não, cê sabe que faço free Só que engraçado truta que você não é MC Sabe porque você não é MC? Além de ser irmã do Mota, é fusão com a Lê Ela é a professora Pufa lá do Baba Esponja fazendo free Hahahaha Quase morreu E aí? E aí? E aí? Ô Mota, na moral, quer conversar mano? Vai pra chuva lá velho Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do GB! Catucados, foi catucados! O papo desse coberto! Ô ô ô, segura! Só um round, né, isso aí? Ó, vamos gritar um honra no bagulho! É um, é dois, é três, é o quê? Vai deixar! Adoro, porra! Eu insisti que ela tava no primeiro round! Eu não deixava! Ô, na moral, é só! Vou levantar a mão, vem, vem! Ô 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 ô! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa... Vida hippie! A não deixava! A não deixava! A não deixava! Eu conheci uma história do anel que te chamava! A não deixava! A não deixava! A não deixava! Nem eu vi o que... Pior que é errar o grito, eu preciso orar o grito, galera. Tá ligado que eu faço a improvisação, cada vez que fruta meu sai do meu coração Desculpa se no primeiro eu apelei pra zoação, só que agora meu tuta eu seguro o meu refrão Você foi uma pessoa, professorado Bob Esponja, aqui no meio da sua improvisação Joga o rap no meu peito que você vai ver como essa porra toda vai ter uma nova direção Tá ligado tuta aqui você é sequela, por isso que agora eu tô na rinha Já que é pra zoar eu vou zoar, cala a boca Marcelina Ah, eu te vou, cala a boca Marcelina Só que eu te mostro aqui no R&B, você pode falar, cala a boca Marcelina Que eu vou tá agachando a onda com o dinheiro do SBT Só que você freestyle, nunca se espelhe Você não vai tá gastando, você vai tá igual o Jongo comendo ele Tá ligado que eu te mato, por isso que agora mano é uma turma improvisada Te mostro aqui o que é tomar uma surra do Rio de Janeiro e gozei pra caralho Eu tô comendo dinheiro Sabe né meu truto aqui eu sempre faço rap Você é do Rio de Janeiro, só que cê moleque, cê é igual o Menotode depois de 50 Big Mac Você falou que eu sou igual o Menotode, só que eu te macho, não é o crime, não é o creme Você até falou que eu sou igual o Menotode, só que eu vivi a violência, não sou sua BPM O que é meu bebê que sair? E aí rapaziada, vamos colocar na votação Não vai ficar ninguém, não vai ficar ninguém Eu acho que é uma coisa que você tem que sair Eu acho que é uma coisa que vai sair Eu acho que é uma coisa que faz este grupo É o que eu quero ver Eu quero ver o bebê que sair Eu quero ver E aí rapaziada, vamos colocar na votação Essa árvore aí de São Paulo não dá não, cara. O bebê tomou no cu. Só para o bebê, valeu, valeu. Valeu, bebê. Valeu, galera.